Bom dia, boa tarde, boa noite meus companheiros do YouTube, eu sou o Antônio Ferreira do canal O Homem da Roça Hoje eu vou mostrar como é que está o Rio Ipanema aqui em Santana do Ipanema, Alagoa Então roda as vinhetas e vamos ao vídeo Então meus companheiros, estou aqui no Rio Ipanema por baixo da ponte que vai para o Carié Mas baixou bastante o nível da água aqui no Rio, mas aí já tem As janelas estão praticamente tudo correndo, mas as que estão mais são essas três aqui, essas quatro Essas quatro aqui Mas baixou bastante, a última vez que eu mostrei, essa parte aqui que eu estou estava cheio de água Mas baixou muito, mas como o tempo está bonito para chover, pode que chegue mais E para o lado de Pernambuco, para aquelas bandas lá, está chovendo Mas com a chuva daqui mesmo, está assim o Rio Ipanema, hoje, dia 3 de agosto de 2023 Está super baixo, mas está correndo ainda, né? Essa parte de baixo, onde despejo essas águas Está correndo bastante água ainda, né? São as quatro janelas Bastante água, são sete janelas As outras lá estão correndo, mas é bem pouco mesmo Pouquíssimo, como vocês estão vendo Aqui está correndo mais mesmo, essa daqui Mas baixou bastante Do que a última vez que eu mostrei para vocês Mas pode chegar mais água, né? Está terminando o inverno já Mas pode chegar mais água E se chegar, eu mostro para vocês Que são suas vidas Está aí a ponte, que vai para Carié Guilherme de Oveia Paulo Afonso Vai para vários lugares aqui O pessoal gosta de pescar muito por aqui Mas hoje não tem ninguém pescando Está cedo? Não tem ninguém pescando Dá mais uma passada por aqui E depois eu vou dar uma subidinha Para mostrar lá de cima Como é que está a parte lá, né? De cima Mas aqui embaixo Está correndo As sete janelas ainda Mas é pouquíssimo Desceu esses londos para cá A última vez que eu vi Isso aqui está tudo cheio d'água Essas partes aqui, né? Que eu estou mostrando para vocês Mas estou aqui por baixo mesmo E aqui mais próximo da água Água está limpinha Limpinha mesmo Não está suja a água E as janelas estão assim Nesse mais ou menos Mas já teve bem mais Como eu já mostrei para vocês Estou sempre atualizando Aqui é o Rio de Panema Como é que está Mostrando para vocês Que muita gente me cobra Para ver E a água está Está limpinha Limpinha mesmo Está correndo bastante Aqui essa parte ainda E aqui é só rocha de pedra mesmo Está com força Aqui está com força mesmo Para quem gosta de tomar banho Aqui está Está com bastante força E é fundo Essa parte aqui Onde está caindo essa água Ela desce Mas está super limpa mesmo Nunca mais chegou Água Ela fica barrenta Quando chega muita água Mas nunca mais chegou muita água Aí ela continua assim Limpinha mesmo E aqui é só rocha Só pedra Não tem como ela Vim suja Mas está bonito mesmo Essa parte aqui está bacana Correndo com muita força Vamos dar uma decidima Aqui para baixo Mas está bacana Para quiser tomar um banho aqui Está bom demais Para tomar banho Aqui no Rio Ipanema Em Santana do Ipanema Lagoa Aqui também está um pouco fundo Onde ela está despejando aqui Aqui está Com todo vapor aqui Tem uma garça branca ali Ela fica Na expectativa Para pegar peixe Olha ali Bem linda Tem muitas por aqui Nessa região Outra hora eu vou mostrar Um vídeo só com elas Aqui que ela fica muito Tem um local ali na frente Que ela fica muito lá Passa essa temporada Todinha lá Mas está bacana Essa correntinha aqui Está muito bonita Vai até Lá em cima Vou passar lá Para a parte de cima Para mostrar um pouco A você A parte de cima Mas está assim O Rio Ipanema Baixou bastante O nível da água do rio Vou mostrar para vocês Isso aqui é tudo rocha Como eu sempre mostro para vocês Tudo pedra mesmo E essa parte Da ponte para baixo Você só vê Essas pedras Muito bonitas Pedra bem Bonita mesmo Esses porcinhos d'água Aqui é Fica parada Quando a água Vem muito Fica esses porcinhos d'água E depois Se não chover mais Vai seca Mas está bacana Vamos lá para cima Agora Então meus perigos Já estou aqui em cima Da ponte Eu estava ali embaixo Subi para cá Para mostrar para vocês Aqui de cima É Os dois lados Está aí Como eu mostrei para vocês As janelas As quatro janelas Que estão Correndo água Na verdade Está às sete Só que quatro Está correndo bem mais Vamos lá Essa parte ali Tem muita água Voltar para essas outras aqui E de cima Dá para ver Muito bem E vou passar para o lado de cima Para o outro lado Para mostrar para vocês A quantidade de água Que tem Para os carros passarem aqui Está ali a parte de cima E vou dar uma subidinha Um passadinho aqui Para mostrar para vocês O outro lado Olha lá Como é que está o outro lado Tem água Nesses Em todos esses bracinhos Tem água ainda Muita água E aqui fica essa água Que é um tipo Barragem aqui Fica correndo naquelas Naquelas janelas lá Mas tem muita água Tem aquele braço lá Que está com bastante água Né Ainda Esse outro aqui do meio E tem esses outros Mas o tempo está assim Para a chuva Como vocês estão vendo Ali para o lado De Pernambuco 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 fica logo Aqui próximo É Mais ou menos 30 quilômetros Daqui para Águas Belas Que é a primeira cidade Mas para chegar no estado Mesmo é mais perto Não é 30 quilômetros não E está aí Essa beleza De Rio Ipanema Nunca mais chegou água Para você ver Que não chegou Fica esse montão De mato ali Aquático Dentro da água Quando a água vem Ele desce tudo Mas como está Essa quantidade de mato ali É porque não chegou Está com dias que chegou água É Chovendo muito por aqui Mas A chuva daqui Não Influi muito Não chega muita água Chega só pouquíssimo Por conta das grotas Que passam Tem o Rio Camutinha Que despeja muita água Lá nas partes de baixo Mais para baixo Daqui da cidade Chega Outros riachos Que despejam dentro Aí chega bastante água Mas aqui mesmo Só poucos riachos Então eu esperei Mais um vídeo Para o canal da roça Mostrando como está o Rio Ipanema Nesse dia 3 de agosto de 2023 Se vocês gostaram Se inscrevam no canal Compartilhem com seus amigos Não esqueçam de ativar O sininho de notificação E fica todos com Deus E um abraço para todos E um abraço para todos E um abraço para todos E um abraço para todos